Olá, eu sou a doutora Jamile Pereira, médica anestesista e especialista em dor. Hoje nós vamos falar sobre medicações para dor, em especial opióides. Uma diferente, um pouco que talvez as pessoas não tenham muito conhecimento, é que é a metadona. Essa metadona é uma medicação opióide forte, ela é praticamente um pouquinho mais bem parecida com a morfina da dose, da quantidade que a gente precisa para tirar a dor. Então, a potência dela, analgésica, de tirar a dor, é muito parecida com a da morfina. Mas é uma medicação que fica circulando no nosso corpo muito mais tempo. Então, para a gente eliminar, o que a gente chama de meia-vida, é maior, né? Então, ela dura, às vezes, até três dias aí circulando. Então, esse tempo de dosagem da medicação que a gente começa a tratar. Então, chega um paciente, eu estou com dor, você viu que ele já está com analgésico, já começou com opióide forte, tentou tramá-lo, não melhorou. Então, se a gente começar a pensar em uma medicação mais forte, com opióide, se a gente pensar na metadona, a gente tem que saber isso, que para a gente começar o tratamento e conseguir uma dose boa, a gente não pode já ir de cara com a dose muito alta, porque, às vezes, essa dose de equilíbrio que o paciente precisa, ela continua fazendo efeito e, às vezes, demora três dias para a gente conseguir ver qual foi o efeito analgésico dela. Isso é importante também, porque para os pacientes que, às vezes, têm outras medicações associadas, ela tem muita interação. Então, a gente, às vezes, tem que ir com mais calma, com parcimônia, no tratamento, na dosagem, que a gente vai conseguir conversar muito bem com o paciente para poder não começar com doses muito altas e o paciente ter os efeitos colaterais. É uma medicação muito boa, pode ser usada em pacientes que têm ciência renal, por exemplo, sem sepática, a gente é uma opção que nós temos de tratamento associado, pode ser usada até em idosos também. Claro, isso com acompanhamento médico, com a prescrição muito bem indicada, certo? Espero que tenha tirado dúvidas com vocês, qualquer coisa perguntem aí, tá bom? Obrigada.